E pra começar com tudo o nosso Vai Dar Namoro, eu vou apresentar pra vocês elas, as estrelas desse quadro, as gatinhas do Vai Dar Namoro! Aí vem ela! A Gabriela tem 19 anos, trabalha com eventos e quer um novinho alto e que seja tímido, mas não com ela, né? A Camille tem 20 anos, é dançarina, técnica de segurança do trabalho e quer um homem que pague a conta. Laís, olha a Laís voltou, Laís tem 24 anos, pra quem não lembra, ela é dona de um dos maiores memes da história do Vai Dar Namoro. A mulher que surrou o homem aqui ao vivo. A Tainá tem 22 anos, é influenciadora de moda, tá solteira há dois anos. A Gabi tem 21 anos, estuda psicologia, gosta de homem atencioso. E a Lidy tem 23 anos, é influenciadora e procura um homem romântico e que trate bem a mãe dele. Sensacional! Aí estão as gatinhas do Vai Dar Namoro! Meninas, vocês gostam de história? Você gosta de história? Gosto! Então a gente já pode começar a nossa? Ela pode sentar, vamos lá, que eu já comecei, hoje eu já comecei aqui, ó, é pau! Já vai papel e caneta aí pra prender. Senta gatinho. Eu já começo aqui, ó, entendeu? Meninas, podem sentar, fiquem à vontade. Senta gatinho. Laís do céu, Laís. Eu. Laís, você, o que aconteceu com a sua vida depois que você deu aquela resposta do clima e do tempo? Olha, sem dúvida esse é um dos maiores memes da história do Vai Dar Namoro e a dona deste meme, aqui está, Laís. Viralizou. Viralizou, né Laís? Viralizou. Olha o que que a Laís fez com o coitado do rapaz. Bota aí, olha aí. Você sabe diferenciar o clima e o tempo? É o quê? É o quê que ele... Sim. Eu não te divulgo. Qual a diferença do clima e do tempo, então? O tempo é o que estamos perdendo e o clima é o que você não tem comigo. Vou deixar pra minha amiga. Você está afiada hoje pra dar nos caras? Não, hoje eu estou tranquila. Ah, você está boazinha. Você é com o véio. Bom, quem tomar toco hoje vai embarcar numa viagem horripilante. Dá uma olhada no aeroporto hoje. Olha, olha isso aqui. Olha. Aperta o cinto aí. Se prepara pra um show de horror. Tomou toco. O rapaz vem aqui. Atenção, senhoras e passageiros. Aqui quem fala é o comandante dessa aeronave. Para que todos tenham uma viagem tranquila e segura, peço a todos que apertem o seu cinto. O senhor não é legal sorrir porque pode dar turbulência no meu voo aqui. Turbulência. Turbulência. Muxa a barriga. Muxa. Vai. Não, eu sequei mais. Não, secou nada. Secou. Eu sequei. Não, não sei o que eu quero ver. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver isso. É a terceira semana que você fala que eu estava meio retido. Aí eu resolvi pegar mais firme. Legal. Agora está forte. Parabéns. E aqui nós temos o... Olha o aeromoço. Olha que vergonha. Vou levar todas as meninas para decolar com as vezes. Vai, vai, vai. Vai decolar. Rumo, vocês vão decolar os dois rumo aos quinto dos infernos porque eu não aguento esses dois. O que é isso, meu filho? Calma. Atenção, atenção, atenção. Olha lá. Avião, avião, atenção. Atenção, temos aqui o nosso avião. Está autorizado, atenção, a decolagem. Pode decolar, piloto. Vai. Decolou. Decolou. Vai lá, vai lá. Vai, vai. Vai, avião. Vai aí. Lá vai ele. Olha, ele está voando. Está voando pelo estúdio. Olha que maravilha. O nosso aviãozinho. Vai acabar a pista. Vai acabar a pista. Chega. 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 Vem cá. Vem cá. O avião. Opa, opa, opa. Segura. O avião está... Está assim. Deixou o telhado? É o vento que está forte. Ah, entendi. Com o avião. Esse avião anda tão rápido. Que até o vento tirou aqui umas coisinhas aqui de cima. Levou. Levou a telha, gente. Filho, você é o avião mais lindo de todos os aeroportos do mundo. Viu? Agora o seguinte, o pessoal entra no avião e pergunta assim, tem serviço de bordo? Tem, claro que tem. Pode vir. A nossa aeromoça, a nossa comissária de bordo. Olha lá ela. Olha lá. A aeromoça mais simpática do Brasil. É, a aeromoça mais legal. Olha só. Olá, comissária de bordo. Olha lá. Gostosa. Que cara dura essa sua. O quê? Que cara dura essa sua. Você tá a cara da Ana Maria Braga. E olha, tá sens... Nossa, tá sens... Você me paga, você me paga. Cara, na minha cidade eu sou conhecido como o gostoso. Eu não sei o que... Como é que eu vou chegar na minha baía agora, Rodrigo? O gostoso? Claro, pai. Agora você vai ser conhecida como a comissária de bordo do faro. Só uma coisa. Olha aí, mas que situação. Você tá linda. Só uma coisa. Não é pra comer isso aqui, ok? Isso aqui é da Gekor, tá? É tudo cenográfico. Ok? Tá beleza? Fuma, eu vou comer. Esqueça. Botou aqui pra quê? É pra aparecer só. Pra mostrar a televisão. Só isso. Pelo menos alguma coisa, eu tenho que me alimentar. Eu tô com essa palhaçada aqui. Tem que se alimentar. É, não é? É, eu tenho visto você se alimentando por aí. Tenho visto você. Sempre por aí se alimentando, viu? E olha quem já embarcou na primeira classe, gente. Olha quem tá aqui com a gente. Quem vai ser a nossa conselheira, minha amiga, apresentadora e agora conselheira do amor, Luciana Gimeni. Vai. Oi. Luciana. Tudo bem, querido? O que você veio fazer nesse hospício? Dá um beijo, peraí. O que você veio fazer? No meio desse povo. Meu Deus. Tudo bem, Lu? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Você tá pronta pra dar conselho pra estes jovens aqui? Super pronta. Eu sou ótimo em conselhos. Eu quero ver. Eu quero ver. Olha lá. E ele, ele que deve em Maceió, ele que deve em todo lugar, até Arapiraca. Eu já limpei meu nome. Ele deve em todo o estado das Alagoas. Eu já limpei meu nome. Já limpou seu nome? Já limpei. E eu tô de olho aqui nessas meninas, são todas lindas. Por favor, gente, é um conselho que eu dou pra vocês. Se vocês vieram pro Vai Dar Namoro, então venha nessa intenção. E não de querer aparecer. Eu espero. Então, meninas, boa sorte pra vocês.